Eu acho que essa música é tão especial que ela é quase como intocável, entende? Foi um presente de Deus, do Cajuzinho. É emocionante, porque ele começa dizendo, gente, ordem no ambiente. Cala a boca, sapo, Dé, cala essa boca, vamos gravar. É um clássico dos anos 80. Não tem um show meu que eu não cante. Tesouro, a melhor música que eu já compus, sem dúvida nenhuma. Eu preciso dizer que eu te amo tanto. Preciso dizer que eu te amo é uma história muito especial, porque... Cara, eu fiz ela com 21 anos de idade, né? Na época eu namorava a Bebel Gilberto e o Cazuza tinha acabado de sair do Barão Vermelho. O Barão tava estouradaça, a gente tocou no Rock in Rio em janeiro de 85. Foi o auge do Barão. Em maio de 85, o Cazuza sai do Barão pra fazer a carreira solo. A gente foi do auge ao ostracismo em cinco meses. Isso foi uma loucura. Ele veio, chegou em casa e falou, mamãe, tô saindo do Barão. Eu quase tive um troço. Você tá louco. Você vai fazer o quê? Vai ser mendigo? Vai pedir esmola na rua? O que você vai fazer? Me conta. Mas foi exatamente... Logo depois, assim, eu e a Cazuza, a gente começou a se aproximar mais. E a gente começou a compor mais. Então foi uma coisa legal ao mesmo tempo, sabe assim? Mas era sempre uma responsabilidade muito grande quando ele mandava uma letra pra mim. Porque tinha que fazer a música, né? E nem sempre eu conseguia. Não era exatamente um compositor profissional naquela época. E essa música ele mandou. E eu falei, cara, eu vou ter que fazer essa música, vou ter que fazer essa música, tal, isso aqui. Mas eu não conseguia fazer de jeito nenhum. Preciso dizer que nasceu na Fazenda Inglesa uma casa que nós tínhamos em Petrópolis. E o Cazuza adorava ir pra lá. Sempre tinha um momento que ele ia escrever. Ele sempre leu muito. Ele me aplicou muito de coisas que eu não... Tinha a menor ideia que eles existiam. Ele era um doido, né? A gente tinha muito pra lá. Uma época, assim, 86... A gente foi muito. E nesse dia a gente foi, de madrugada, pra lá, tal, não sei o quê. Aí eu comecei a mostrar essa música, assim, com o Cazuza, mas assim, sem dizer pra ele que música que era. Foi uma coisa, assim, quase paranormal que aconteceu, assim. Eu comecei a tocar os dois acordes que eu sabia que eu queria começar a música. E o Cazuza começou a cantar uma melodia com a letra da música. O Dé começou a tocar uma parte da música, não sei o quê. Aí o Cazuza já... Ai, Bebel, vai, improvisa aí aquelas melodias que só você faz. Aí eu comecei... Quando a gente conversa, contando casos, besteiras, tanta coisa em comum. Aí a Bebel entrou na segunda parte. Eu não sei em que hora dizer, me dá um medo. A gente fez isso direto, assim. Não ensaiamos pra fazer. A gente compôs, saiu, assim. Eu não sei em que hora dizer, me dá um medo. Que medo. Eles foram cantando, eu fui fazendo aqui, 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 assim. E aí chegou numa determinada parte que a gente não conseguiu seguir, né? Tinha uma parte que era... Eu preciso dizer que eu te amo, desentalar esse osso da minha garganta. A gente, gente, mas... Caju, essa parte não tá encaixando muito bem. Tem outra coisa que você queira dizer, não sei o quê. Cazuza tava influenciado por uma leitura de Bíblia que iria usar essa frase. E chegava nessa frase e falava... Cara, Cazuza, eu não consigo fazer essa música. Dessa frase, desentalar esse osso da minha garganta é uma coisa muito punk, né? Assim, eu pensei em fazer um blues com essa frase, não sei o quê. Mas aí o resto da música é muito romântico. E aí, eu não sei, cara. Fiquei na dúvida, assim. Pô, por que você não me falou isso antes, cara? Pera aí. Aí ele subiu pro quarto dele. O quarto dele é exatamente em cima de onde a gente estava. Em cinco minutos ele voltou. Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder, sem engano. Eu falei, puxa, cara, esse cara é genial. Que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder, sem engano. Eu compor essa música também foi um fio da navalha ali. Foi meio o fio da navalha. Porque estava rolando tanto assim, né? Um fluxo de pensamento de três pessoas tão contínuo e tão alinhavado. Eu tinha uma preocupação enorme em não fuder com tudo, entendeu? Assim, não estragar com tudo. O refrão, eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder, sem engano. Eu preciso dizer que te amo tanto. E eu tô com um acorde aqui de fá menor. E nessa hora eu só subo uma casinha aqui, vou pro sol menor. Isso foi, cara, realmente foi um anjinho que fez assim, vem pra cá. Que eu não sabia que eu ia fazer naquela hora. Foi improviso. Foi tudo de improviso, assim, sabe? Essa é uma das poucas músicas que ela nasceu que nem... Aquele bebê que nasce, tchum, de cara, parto normal, sem muito problema. A primeira contração foi? Foi o caso do Preciso Dê Que Eu Te Amo. Eu tenho essa sensação de que a música não é minha, porque... Eu não fiquei ali matutando a música pra fazer, entendeu? Assim, você não fica ali, pô, peraí, essa parte agora, o que eu faço e tal. Ela nasceu, assim, foi incrível. Uma coisa muito fácil de fazer. Foi um presente de Deus, do Cajuzinho. É, eu preciso dizer que eu te amo Tanto Assim que a gente acabou de compor, a música é assim e tal, não sei o que, Cajuzza voltou com um gravadorzinho, um paraíba daqueles, assim, pequenininho. Vamos fazer uma gravação que vai ser a gravação. Então tem, né? Eu apertando o play, o rack, né? Na hora, pá, vai ter aquele barulho. É emocionante que ele começa dizendo Gente, ordem no ambiente. Cala a boca, sapo. Dé, cala essa boca. Vamos gravar, não sei o que. A gente tinha uns apelidos, assim, pra falar. Então era periquitão, sapo, pato, não sei o que. Então Cajuzza começa com esse texto. Agora, vamos gravar uma música de Dé, Bebel e Cajuzza. Por favor, faça um silêncio. Aí eu vou brincar com ele, maestro. Aí ele já fica puto comigo. Para, para, não sei o que. Ela falou, não, para, sapo. Para, sapo. Aí Cajuzza falou, pato. Agora eu queria apresentar uma música de autoria de Dé, Bebel e Cajuzza, chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não faça barulho no ambiente. Muito obrigado. Maestro. Maestro, Dé. Pai, vai sapo. Pato. Essa música é muito legal, que é uma música de amor, mas é uma música de um desencontro amoroso, na verdade, né? Porque ela não é uma música de, ó, eu te amo. Eu preciso dizer que te amo, mas a pessoa não está afim dela. Conta de outro amor, ela fica arrasada e tal. Mas não importa, ela tem que dizer que ama a outra. Não importa as consequências, entendeu? Se a pessoa vai ficar com ela ou não vai ficar com ela. Quando a gente conversa Contando casos besteais E aí tem a segunda parte, que é Eu já não sei se eu estou misturando Eu perco o sono Lembrando em cada gesto seu, qualquer bandeira. Ele fica vendo a pessoa Se a pessoa vai dar alguma bandeira que gosta dela ou não, entendeu? É sempre um fio da navalha sentimental, amoroso ali, que é muito, muito legal. Tanta coisa incomum, deixando escapar segredos E eu não sei em que hora dizer, me dá um medo É tudo a cara dele. Fechando e abrindo a geladeira a noite inteira Quem é que não fecha e abre a geladeira quando você está nervoso Acorda às madrugadas, vai lá, abre e fecha a geladeira Eu acho isso aí a cara de todo mundo Lembrando em cada riso teu, qualquer bandeira Fechando e abrindo a geladeira a noite inteira A maioria das letras do Cazuza não tem gênero Ele não está falando que gosta de uma mulher ou que gosta de um homem É uma coisa para todo mundo, né? É uma inteligência isso Muito sutil, né? Cazuza era realmente muito foda Muito foda como compositor, assim Era incrível Eu acho que tudo dele tem uma marca tão forte Que tudo dele fica carimbado que é dele, né? Bebel e Cazuza eram muito amigos já desde a adolescência Se conheciam bem Como ela não tem irmãos e ele também não Eles se diziam irmãos Eu e o Caju, a gente era vizinhos A gente morava na Avenida de Moraes Então era E aí, já tomou café? Vem tomar café aqui Éramos realmente parceiros Em tudo É, eu preciso dizer que eu te amo tanto Foi, assim, o começo da carreira da Bebel Como compositora e como cantora, assim, de fato Eu estava gravando o meu disco, né? O primeiro disco mesmo, o EP O Preciso Dizer Que Eu Te Amo Foi uma canção temporã Ela veio, o disco já estava praticamente fechado Essa música, ela saiu no disco da Bebel A Marina ouviu o disco, se apaixonou pela música A gente foi na casa dela, eu e o Cazuza na casa dela Imagina, pô, era moleque, assim, tinha 20 anos, 20 e pouquinhos anos Pô, na casa da Marina, tal, vamos lá, mostrar a música pra ela Sabe, como dois compositores Eu fiquei assim, caraca, me senti no máximo O Cazuza era fã e a tudo que era show da Marina E aí, imagina a Marina gravar a música dele Foi uma honra Ela conta que quando ela foi gravar E ela era famosíssima nessa época Que o Cazuza foi junto com ela pro estúdio Ela queria que ele dissesse, eu assim Eu preciso dizer que te ama E ele só dizia assim, tanto Mas que ele não resistia Que ele cantava mais que ela Queria cantar um pedaço maior que o dela E ela aí, desistiu Cazuza, olha, eu desisto Eu vou gravar sozinha, pode ir embora Porque ele não resistia, ele queria gravar junto E até eu te passo arrastado Só pra eu ficar do teu lado Com o fato da Marina querer gravar Você já sabe que a música tem um potencial ali, né A gente conversou sobre isso, Cazuza, ali no Leblon Na praia do Leblon A gente falou, cara, mas ela vai gravar Ela falou, cara, vai, a música é um sucesso A gente, caramba Quando você compõe uma música, assim Você quer que a música seja tocada no rádio Eu gosto de ouvir música no rádio Então você espera isso Um compositor espera isso Então quando a Marina gravou Naquela época, a Marina é muito popular Já tinha essa expectativa Da música ser um certo sucesso Estourou mesmo na voz da Marina Tocava muito no rádio Foi uma produção nota 10 Ela fez uma linda gravação Acho que é até melhor que a minha, original Eu lembro da Marina cantar isso no Hollywood Rock Acho que em 88, sei lá, 86 Não lembro direito, assim Ela cantou pra 60 mil pessoas Ela falava assim, essa música é do Dé, da Bebé e do Cazuza E ela começava a cantar E todo mundo, 60 mil pessoas cantando essa música Essa música sempre ficou aquele hit total, né? Pra mim foi muito importante Porque eu tava virando realmente cantora Eu tinha 19 anos na época O Dé já tava estouradão com o Barão Vermelho E o Caju praticamente já indo pra carreira só E essa música foi indicada pro Prêmio Sharp e ganhou o prêmio daquele ano Então a Marina ganhou a melhor cantora E o Cazuza, o Dé e a Bebel ganharam de compositores Primeiro prêmio já a receber no Black Tie e tudo Foi bem legal Caramba, como assim ganhar um prêmio? Tinha Dorival Caymmi na plateia Tinha todo mundo na plateia naquela época Eu falei, caramba, cara A gente realmente fez uma música incrível Aí foi caindo a ficha que a gente fez uma coisa legal, sabe assim Você ganha dinheiro com a música Você ganha prêmio As pessoas gravam, sabe assim Foi a primeira vez que eu tive essa sensação de Caramba, eu tô fazendo uma coisa de verdade Uma coisa profissional, sabe assim Lembrando em cada riso, tem qualquer bandeira Ele gravou o disco do Tempo Não Para ao vivo E essa música era parte do Tempo Não Para Essa gravação foi recuperada Com aquelas coisas modernas que existem hoje, né E nessa recuperação, tava ótima a voz dele E aí foi lançada num disco de coletâne Que saiu depois que ele morreu Que chama-se Preciso Dizer Que Te Amo Eu preciso dizer que eu te amo Eu me lembro da primeira vez que eu cantei Que foi a primeira homenagem que teve ao Cazuza Depois que ele morreu Que foi na Praça da Aponteose E eu tive que cantar a música Ninguém me conhecia Aí eu fiquei bem... Mas foi sempre super legal Aí uma vez, assim, nos anos de 90 já Eu tava em casa Liga Bebel pra mim, de Nova York Bebel já tava morando em Nova York Bota no telefone, ó Ouve isso aqui Aí eu ouço assim Falei, cara, mas eu conheço isso Que que é isso? Ela falou, pois é É aquela fita do Preciso Dizer Que Te Amo E eu achei numa gaveta E a gente vai lançar agora no CD do Red Hot in Rio Essa gravação eu mantive em fita Aí eu mostrei pro Beco Dranoff Que é uma pessoa incrível, né? Que é um super produtor E ele logo, logo me pediu pra... Se eu poderia dar a fita pra ele Pra ele limpar Ela ficou maravilhosa E ela entrou pro Red Hot in Rio Que é uma sociedade Pra recatar fundos Pra AIDS O Léo Jaime também gravou Em outro ritmo Ficou ótimo O Léo, ele fez uma onda dance Pop, assim Mudou a harmonia E eu falei, cara Realmente essa música Enfim, tem possibilidades É uma música boa, assim, né? E eu não sei em que hora dizer Me dá um medo A Cássia gravou um disco Dois discos Só com músicas do Cazuza E aí ela fez aquele show dela No Canecão Daqui a pouco ela começa a cantar Eu preciso dizer que te amo Ela gravou também? Caramba, que loucura A Cássia era um Cazuza de saias Ou calça, como preferir Eu ouvi a gravação da Zizi Gosto muito Acho muito bacana também Qualquer coisa que a Zizi possa e grava Fica bonita Eu acho que essa música é tão especial Que ela é quase como intocável Entende? É isso É a certeza que me dá Que a música é um É um standard brasileiro, assim, sabe? É um clássico dos anos 80 É uma música tocante, bonita Ah, Tesouro A melhor música que eu já compus Sem dúvida nenhuma De ganhar ou perder Sem cano É É um clássico dos anos 80 É um clássico dos anos 80 E aí